E aí galera, estamos aqui no Corso automático que tanto a galera gostou desse carro Está em estado de calamidade porque ele ficou parado, então está bem sujo mesmo o carro E pessoal, estamos tentando resolver as buchas do carro, né? O que eu falei para vocês é que o motor está rajando, é fato E aqui pessoal, a gente pediu para fazer, para arrumar isso, né? Seria a parte de baixo, provavelmente ele vira brequim, bronzina, essas coisas que fazem esse barulho na parte de baixo do motor E segura aí Wesley, é mais fácil aqui E cara, segundo, na verdade foi feito em teoria pelo antigo proprietário, ele realmente era o segundo dono Ele contou bastante do histórico do carro, tem um histórico interessante, né? Um carro que era realmente de segundo dono que eu peguei Mas cara, essa parte do motor, segundo ele fez ali, ele tem inclusive o antigo, esse proprietário anterior Ele tem um centro automotivo aqui na cidade Eu já tenho experiência com mecânico, mas ele falou que foi feito vira brequim o carro e as bronzinas Foi o que eu questionei ele e ele falou que sim Só que a parte de baixo do motor está fazendo barulho ainda, pessoal Praticamente não resolveu em nada aqui Então não sei se no vídeo vocês conseguem ver, mas vou tentar dar uma esticadinha aqui só para ver se faz um barulhinho É, é que a admissão acaba abafando aí o barulho do rajado Inclusive ele falou, não, mas esse barulho da admissão, né, de ar, né, não sei o que Não, eu sei que tem o barulho da admissão de ar, mas isso aí não tem nada a ver Isso é uma coisa simples de resolver, uma mangueira de ar, alguma coisa assim que deve estar com um buraquinho Alguma abertura falsa de ar ali Mas o barulho é de rajado, inclusive eu levei um mecânico de confiança aqui Para ele confirmar para mim, para ver que eu não estou falando besteira E de fato, o carro está rajando, qualquer mecânico que eu levar vai falar, o motor está rajando Ou seja, não resolveu em nada ainda, pessoal, a situação é a mesma É um problema simples, né, só que aquilo não pode ser do seu bolso, porque você comprou o carro e é para estar em condições, né Se eu fosse comprar, não, um carro, não, mas o motor está assim assado, o câmbio está assim assado Beleza, me dá um desconto, aí eu já, ciente, mas não é a ideia, comprei um carro bom Eu entendo que é um carro 97, é um carro que é difícil dar uma garantia num carro antigo Mas não foi essa negociação, a negociação foi de um carro bom, né É, por isso, estou fazendo um vídeo só para vocês acompanhar Muita gente perguntando do carro, por isso que ele não dá ainda de volta aqui no canal Então assim, pessoal, não sei qual vai ser a tratativa agora Se eles vão querer, de repente, que eu devolva o carro para eliminar todos os problemas Ou se eles vão querer arrumar e entregar o carro para mim em ordem Mas o que vai demorar vai ainda, tudo isso E eu comprei o carro para poupar o meu outro carro, para ter um carro dele E ainda não tem, eu estou pagando um carro que não estou podendo usar Então isso para mim é ruim Às vezes eu vendo esse carro aqui, devolvo esse carro aqui de volta e pego o outro para mim Mas nunca que eu vou achar uma raridade dessa É aquilo, é fácil de resolver, só que tem que ser resolvido por quem vendeu o carro Porque de resto o carro está excelente, é um baita de um carro Segundo dono, carro sensacional Só que tem que resolver, tem que estar tudo certo essa parte mecânica Bom, eu vou entregar aqui o carro de volta e depois eu volto para vocês Nem vou mostrar a loja aqui, nada, nem nada Mas a gente está aqui na frente já Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Está vendo esse daqui? Pessoal, então continuando aqui, aquela primeira parte que vocês viram, eu resolvi gravar antes de entregar o carro, pelo menos dar algum feedback para vocês, já que o carro não aparece aqui no canal há alguns dias. Nosso reflexo do sol aqui bem na minha cara. Não aparece há alguns dias já, porque realmente não ficou enrolando para resolver. Deixei com o pessoal lá e está bem enrolado, sinceramente. Hoje é sexta-feira, agora que eu recebi uma mensagem do proprietário da loja. Ele falou que ele estava viajando, que ele vai resolver a situação, então vamos ver como vai ser. Vamos dar uma chance, pessoal. Eu, sinceramente, até o momento não gostei da tratativa, da venda. Na hora de vender é sempre mais fácil e depois, quando você precisa de uma assistência, nunca é tão fácil. Mas vamos esperar, não finalizou ainda, antes de fazer alguma crítica nesse sentido. Até então está difícil, mas vamos esperar o final dessa história. Pessoal, eu decidi, assim, eu quero ficar com esse carro. Eu gostei do carro, acho que é um carro que para mim vai ser importante. Não só que é um carro legal, um carro diferente, uma raridade. Mas também pelo fato de eu preciso de um carro dia a dia, pessoal. Eu preciso de um carro mais barato para usar. Enfim, um carro de dia a dia. Porque para mim, usar BMW todo dia está sendo muito pesado. Não é nem o que eu queria. Eu comprei aquele carro sabendo que eu não usaria no dia a dia. E estou acabando usando ele porque não tem outra opção. A gente vendeu Corsa a gente, vendeu os outros carros. Então, basicamente, o meu próprio carro hoje é só BMW. Então, eu precisava de um outro carro para usar no dia a dia. O Celta, como eu disse para vocês, meu pai está usando muito. Então, assim, não dá para ficar dividindo muito com ele. Então, eu preciso de um carro para mim mesmo. Eu lembro que eu mostrei para vocês o Celta, VHC. Que era um carro que eu ia usar para ter a BMW. Mas, na prática, não estou conseguindo usar o carro. Porque, enfim, é meu pai que compra aquele carro. Nem vou ficar atrapalhando o uso dele. Então, por isso que eu também quis pegar um carro para mim. Então, pessoal, eu quero resolver. Espero que eles consigam. Vamos deixar o carro melhor. Não vou ficar... Vou encarar como um projeto esse carro. Só não quero que seja um problema gráfico para eu gastar já de cara. Então, se for realmente que eu tenha essa garantia. Mas eu preciso mesmo de um carrinho secundário. E esse aqui seria uma ótima opção para mim, o Corsa. Nem porque ser automático. Isso aí é mais pela raridade. Para mim, podia ser um carro manual sem problema nenhum. Mas eu gostei. O carrinho tem uma procedência bacana. Que é um carro segundo dono que eu comprei. Pouca quilometragem. Apesar de ter dado problema no motor. A quilometragem, pelo que tudo indica, é real. Conversei com o segundo dono. Ele comprou realmente. A quilometragem do carro é aquela. 107 mil. É pouco para um carro 97. Esses problemas devem ter sido por falta de informação de manutenção. É bem comum. Muito carro pouco rodado. Também ter esse tipo de problema por falta de manutenção correta. E pessoal, sim. Eu tenho uma consultoria automotiva hoje do carro de garagem. Comprou um carro com problema. Pessoal, comprei. Sabendo que é um carro antigo. Que a tendência de dar problema é muito grande. E também sabendo que, putz. Normalmente eu já faço isso. De pegar um carro que não está muito bacana. Está faltando aquele dono. Que foi o caso do Corsa Gen. Que foi o caso do Vectra Laranja. Foi o caso do Vectra Azul. Foi o caso do Asta SS. Foi o caso do meu Asta Elegance. Todos esses carros eu peguei. Que precisavam de dono. E a gente foi lá e deixou o carro impecável. Então esse vai ser mais um nessa ideia. E logicamente, se eu for fazer uma consultoria automotiva para um cliente. Vai ser totalmente um cenário completamente diferente. Vou analisar de fato como que está ali no momento. Se é seguro ou não comprar aquele carro. Que tipo de problema vai dar para aquele carro. Para o cliente que eu quero recomendar ou não a compra do carro. Não é totalmente diferente de uma coisa que eu faço para mim aqui no canal. Do que é um serviço de consultoria. Então só para vocês entenderem. Putz, compra um carro com problema. Não sabe comprar carro. Não pessoal, eu sei. Eu tenho noção. Então eu estou usando também dessa questão de ter comprado em uma loja. Então eu fiquei mais seguro nesse ponto. E também sei que é um carro antigo. Que a tendência é dar alguns problemas. Por exemplo, não é o caso desse carro aqui pessoal. Esse carro aqui é um Audi A5. Então a gente fez um negócio nele com aquele Jeep Renegade que a gente tinha. Então a gente fez uma análise desse carro. Para ver se não tinha nenhum grande problema. E o carro realmente tem um histórico bom. Tem uma... A estrutura do carro é muito boa. Então tudo é muito bom no carro. Então por isso que a gente comprou esse carro. Para que a gente está vendendo para qualquer cliente sem problema nenhum. É um carro muito bom. Inclusive quem tiver interesse nesse carro está à venda. Pode acessar o nosso site que vai ter as fotos dele. E sobre o Corsa é isso. Por enquanto vocês vão ter que esperar mais uns dias. Porque eu acho que no mínimo mais uma semana para resolver tudo isso. Ou mais. Vai depender do ano da carruagem. O que eles vão fazer em relação aos problemas do carro. O que tem de problema esse carro pessoal? Resumindo um pouquinho. Só para esse vídeo não se estender tanto assim. Eu conversei com esse segundo dono. Ele foi até um cara bacana. Tudo ali. Não sei se foi falta de informação dele. Foi falado que arrumou. Mas o carro está com... Ainda tem uns barulhos lá. Enfim. Depois eu entro nesse mérito. Mas ele... O câmbio. Aquela falha. Ele já comprou o carro assim. Tá? Então o primeiro dono já teve problema com essa falha no câmbio. Não conseguiu solução. Ele também levou para fazer esse câmbio. Ou seja, esse câmbio não tem falta de óleo. E nada disso. Então o óleo do câmbio desse Corsa aqui não é um óleo velho. Não é um óleo que está desde zero ali. Então já foi feito esse câmbio para tentar resolver aquela problema de entrar em modo de emergência. E não resolveu. Então eu mesmo vou ter que investigar aquilo pessoal. Acho que ninguém aqui vai descobrir o que é aquilo. Então vai mais uma saga de coisas extraordinárias aqui no canal. Tem muita coisa que a gente já descobriu assim. Muita coisa que ninguém sabia o que fazer. A gente conseguiu arrumar nos carros nossos aqui. Então esse aqui vai ser mais um desafio. E o motor, né? Que provavelmente alguma coisa na parte de baixo ali está desgastada. Então por falta talvez de lubrificação. Eu sei que o carro já teve cabeçote feito. Por deixar ele ferver. Para você ver. Que é aí que está algumas coisas. É falta de informação. Dos donos anteriores. Com a manutenção do carro. É um carro que tem a coletragem original. Que tem tudo original. Mas faltou ali um cuidado nesse sentido. Por talvez falta de conhecimento mesmo no ramo. Em saber analisar o que está acontecendo com o carro. Às vezes acontece isso daí. Então vou pedir para resolver essa questão do motor. Vamos ver o que dá para fazer um câmbio. Se não dá para fazer muita coisa. Eu mesmo vou ter que ver isso daí. Mas a ideia é ficar com o Corsa sim, tá pessoal? Por esse e outros motivos, né? Pelo motivo de eu precisar de um carro. Pelo motivo que eu quero aquele carro. Eu gostei daquele carro. Só que ele precisa de um dono. E eu vou ter que partir para o princípio do carro de garagem de novo. Que é pegar esses carros aí que precisam ser salvos. Esse merece ser salvo também, pessoal. Esse tem um potencial bom para ser salvo. Então é isso, pessoal. Acho que já me alonguei demais nesse vídeo. Volto com o Corsa em breve. Mas acompanhe os outros vídeos aqui no canal. A audiência do Corsa foi muito boa. Mas peço a todos vocês que gostam aqui do carro de garagem. Que assistam os outros vídeos. Seja desses carros aqui mais diferentes. Seja de qualquer outro carro que vier aqui para o canal. Peço a força de vocês para ajudar a gente a continuar esse trabalho. Porque não é fácil a gente trazer vídeo toda semana aqui. Como a gente faz até hoje. Muitos anos fazendo isso. Então conto com a força de vocês. Beleza, galera? Então é isso. Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.